O que é que eu faço? Pois a ordem é chegar do outro lado e a gente vai chegar Não abandone o barco Porque o teu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e a gente vai chegar Você não vai parar não, não Você não vai parar É ordem de quem? Eu sou Jesus, o Nazarene Já dei ordem para acalmar o mal Só que não vai parar Levanta a mão aí Deixa eu ver Nem adianta, Paulinho Nós não vamos parar Não abandone o barco Vai Pois a ordem é chegar do outro lado e a gente vai chegar Não abandone o barco Não abandone o barco Porque o teu deserto vai servir de testemunho Para levantar alguém de novo Vai E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Eu não vou parar Você não vai parar Aqui Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Não abandone o barco Vai parar Eu sou Jesus, o Nazarene Já dei ordem para acalmar o mal Você não vai parar Ouvi Você não vai parar Você não vai parar Não abandone o barco Oh, tu Sobe Você não vai parar Não, não Você não vai parar Não, não A ordem é chegar do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Não, eu não vou parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno E já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno Olha aqui nos meus olhos Se eu pular do barco A responsabilidade é minha Se eu abandonar o barco A responsabilidade é minha Mas eu Só desço do barco Se Jesus estender a mão pra mim Dizendo, Cleiton, vem Cleiton, vem Cleiton, vem Cleiton, vem Quem tá comigo, abre a boca Peraí Só o pianão Você não vai parar Vai, Manu Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado E a gente vai chegar, Cleiton Você não vai parar Não, eu não vou parar Você não vai parar Sou Jesus Eu vou falar até Jesus Jesus Eu não sei se Jesus O Nazareno E já Dei ordens pra acalmar o mar Irmão Irmão Você vai sair daqui hoje Você que tá me assistindo aí Hoje você vai Desistir De desistir Porque Deus trouxe o Paulo Neto aqui E chamou um monte de gente bonito pra dizer pra você Desiste Por quê? Você não Vai Você não vai Parar O que é isso? E quem concorda abre a boca e adora a Deus É Deus Levanta a mão de seu pé Vem E quem concorda abre a boca e adora a Deus Você não vai sair daqui hoje